Ter um animal de estimação implica muitas responsabilidades para o dono, em especial garantir a segurança daqueles que se aproximam do bicho. Se acontece um acidente, o dono pode ser obrigado a pagar pesadas indenizações. Acompanhe na reportagem de Simone Aragão. Pequenos, grandes, dóceis ou ferozes, os cachorros são os preferidos na hora de levar para casa um animal de estimação. As crianças são as que ficam mais encantadas pelos bichinhos. Brinco com ela, faço carinho com ela. Brinco, cuido, dou comida e troco a água. Os adultos também não resistem a um olhar pidão. Eu sou viúvo, ele é minha companhia, sabe? É minha mulher, meu companheiro, meu amigo, entendeu? E é o dono da casa, fica lá vigiando o tempo todo. A raça é selecionada de acordo com a conveniência. Se for para fazer companhia, em geral, os pequenos são os escolhidos. Já se o local precisar de um cão de guarda, os de grande porte e mais bravos são os preferidos. Mas alguns cuidados devem ser observados por quem assume a responsabilidade de criar um cachorro. O cão é de natureza e origem selvagem, rotulado como animal doméstico. Então, quando a pessoa assume a responsabilidade de criar, de trazê-lo para a civilização, de introduzir junto a vizinhos, amigos, parentes, é necessário que ela tenha consciência de que esse cão precisa ser domesticado. Ele precisa se tornar doméstico, ele não nasce doméstico. Na lista dos mais temidos, o pitbull está em primeiro lugar. Depois, o bull terrier. Em terceiro, no hall dos perigosos, vem o Rottweiler. A dica para amenizar o ataque é não correr nem enfrentar o animal. A melhor maneira, quando não se tem força física para imobilizar o cão, é você deitar com o ventre para baixo, tentar proteger a cabeça com as mãos e ficar imobilizado. O cão vai te dar ali duas, três mordidas e provavelmente vai ficar te rondando. Porque, como predador, eles normalmente não pegam presas paradas. A origem do cão e situações de estresse, como falta de alimentação e clausura por muito tempo, são uma mistura perigosa, que pode deixar o animal violento. O medo também é determinante para que o cão ataque. A mistura de adrenalina na corrente sanguínea de uma pessoa e os batimentos cardíacos acelerados podem ser percebidos pelo animal a metros de distância. O olhar da vítima pode ser entendido como um desafio. E aí, o cão parte para o ataque. O rosto acaba sendo um dos pontos mais vulneráveis. Mas nada escapa quando esses animais estão furiosos. Esse foi o caso de uma menina de apenas cinco anos, que sofreu o ataque de um rottweiler no bairro nobre aqui de Brasília. Ela levou mordidas em todo o corpo. A principal lesão foi no couro cabeludo. O acidente ocorreu no momento em que a criança visitava o tio, que era o caseiro da propriedade. O dono da casa estava viajando. Quando o caseiro foi abrir o canil para alimentar os cães, um dos cães escapou. E a garota estava perambulando lá pelo jardim da casa, sem acompanhamento de um adulto, sem nada. O cachorro, evidentemente, estranhou o movimento de pessoas estranhas na residência e, lamentavelmente, atacou a criança. Embora a criança tenha sido atacada nos limites da propriedade, o canil que guardava esse animal não era seguro. O animal rompeu com facilidade o ferrolho e partiu em ataque à criança. A tese desenvolvida pelo dono do animal de que estavam nos limites da propriedade também não prevaleceu pelo fato de que ele não proibia visitas e não orientou o seu caseiro a não receber pessoas. Os pais da criança pediram indenização pelos danos. O Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios fixou o valor em 30 mil reais. O Ministério Público do DF recorreu ao Superior Tribunal de Justiça, alegando que a quantia concedida não repara as lesões sofridas. De acordo com o Lauro, dá para afirmar realmente que pela extensão das lesões foi grave. Pegou desde o couro cabeludo, a área extensa, os dois membros superiores, os membros inferiores e a região glútea. Então realmente dá para afirmar, foi um estrago grande. No STJ, o relator do caso, o ministro Sidney Benetti, reconhece a gravidade do ataque, mas considerou também o fato do dono do cão estar ausente e não ter dado permissão para a entrada de familiares do caseiro. Além disso, o ataque ocorreu no terreno enquanto estava sob a responsabilidade do empregado. Por isso, o relator concluiu que o valor de 30 mil reais, corrigidos desde a determinação do TJ em 2006, é razoável para punir o ato ilícito e reparar a vítima pelo sofrimento moral e estético. Nós cremos que justiça foi feita, porque embora não fosse da forma pretendida, mas também não ficou aquém daquilo que realmente é cabível à espécie de ações dessa maneira. Eu amo.